O traideiro é cego, meu diabos é cego Se liga aí parceiro, hoje eu te passo a navalha Não falha, hoje eu te quebro aqui nessa batalha Bagulho todo, a rima é de xilique Não tem tique, porque tu tá aqui Rimando até em Cajucite Bagulho é todo, se passa informação Essa é minha missão, de chegar na favela Matar o vacilão É assim mesmo que eu vou fazendo Mas é rajada de conteúdo, e isso tu tá vendo Agora você sabe que eu sou lendário Tua favela na missão, mano, é ser uma espalha Cê tá ligado, mano, que eu falo pra você Agora eu chego na sua favela pra gastar você Agora você vem no instrumental, tá com a pedra Mas o meu rap que é filosofal Tá ligado, mano, que o bagulho é muito louco Eu te mato, zero é neutro e você é neutro de novo É o neutro, Raulzão, pra apresentar é pra fuder o cara Não, ninguém notou, ninguém notou O meu rap que é neutro é zero Eu te mato, que eu trouxe ela O meu rap que é neutro é zero Eu dizia que o zero é pá, parceiro, isso é seu rapel Tu que falou isso não aguenta Porque de matemática tu é zero E é zero que aparece a zero Agora é meu parceiro, estilo do mal, pode fazer Zero é pá, e tu quer pegar na minha pá Quer vir com o Zé? Quer vir com o Zé? Quer vir com o Zé? Olha que miséria Boa, boa, boa Que merda, né? Que merda, né? Que merda, né? Pensei que rimava até com MC bom Mas tô vendo aqui, parceiro Que tua rimar aqui não é bom Aí tu só vai lá até pederastia Eu te quebro a minha roda Pra ser tua ideologia Não é ideologia Ideologia, vai pra escola e vê se Tu aprende de historia Vem comigo, parceiro, que eu falo pra você Entende como é a rima R.A.P. Uou 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 E aí, Pia Fê? Pode tá descarregando esse caralho, hein? Vai chamar o volume, pô Pode começar quando quiser aí, tá? A gente tá acusando, deixa eu pegar o... E ae Vamo se ligar na batalha aí, meninção Na moral Uma Uou Oh Que terminou começa Que terminou começa Pra vocês ouvir o beat vai ter que fazer silencio né, mano Vai 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 E você sabe que na rima eu causo teu tormento Torceiro Castinha Menor pra combinar com teu talento Vem comigo, parceiro que eu falo pra você Agora você sabe que eu intercalo no RAP E olha só que você não calcula Porque você tá mais burro que aquela burro Que não tem a cabeça, meu mano, eu errei a métrica Mas vai entendendo, parceiro, que agora... Eu errei a métrica, mano Me raiar na trava do L1 Se liga, parceiro, aqui eu te ensino a lei das ruas Me chama-se de burro e tu que é demente Fica de quarto que eu te mostro até o que é repente Aí tu sabe o que acontece, eu tenho a tua mente Tu sempre prevalece, tu sabe que isso é do Nordeste Não é clandestino, não tenta me acompanhar Cara de Sino Big Dog Você falou até de repente Bota o D na frente que hoje eu te mato de repente Isso você não sabe Agora você sabe que eu passo a informalidade Informalidade, não tem não Tu não sabe nem o que é isso Não tem informação Aí tu apontar é pro meu peito Tu diz que vai me matar, parceiro É melhor falar direito Agora você passa sufoco Se eu for apontar, mano, eu encontro no teu coco Você tá ligado que é pra ensaio neurônio Porque você sabe que na mente é rap instantâneo Ele tá nervoso porque a rima é de repente E tudo é mente e afeta até o seu inconsciente Fica show, eu matei esse pirraia E ele é agora, vai conhecer agora a minha adaga Não é de uma não, Jairia Terceiro áudio, Jairio Rô, 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 rô Você terminou, começa Silêncio, eu Ele pediu terceiro Parceiro, é companheiro Não pediu terceiro Mas eu vim pra ficar em primeiro Aí tu te mata com ligeiro Tu não aguenta, parceiro Na roda, na cabeça, é atropelo Aí tu pede, arrego, avnição Tá chamando o cara pra te passar Informação, não Mas isso daí é chegado E eu te mato, parceiro Não preciso de aliar Eu só silêncio pra pateia Porque você sabe que eu tenho que mandar as ideias Porque eu não vou rimar com zoada Se você faz isso, muito bem Parabéns, meu comparsa Agora eu falo pra você Que eu tenho que passar as ideias Pra galera perceber E no final do terceiro Ela votar o certo e ser verdadeiro Eu faço rima com zoada Pra ser do teu orgulho Porque a minha rima Causa até um pedregulho Aí, e tu tá aqui Vai ser predificado Porque o bagulho aqui É não improvisado É, e nessa, meu mano Você sabe que você Ramela, pedregulho Miserável Tá pensando em fumar uma pedra Agora você sabe que compreende o RAP Ele fala de fumar pedra Tá ligado, se não me vale Mas tá ligado que eu sou um traque E tu vai ficar me ensinado Se eu já vi aqui, parceiro Quando eu tenho um pouco de... Agora você sabe que a minha rima é ativa Você é o crape, muito bem Mas eu prefiro canabis ativa Agora eu vou fazer essa onda Porque você não sabe da minha lombra É, 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 é Você falou que fuma até no bong Mas hoje você vem pra cá E não passa de um puri lanche Você tá ligado, pega a visão Porque o puri lanche, mano É a última solução